As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar o texto Sofrimentos de Jesus do livro Trigo de Deus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Frão. Vamos então a ele. No processo da evolução, o sofrimento se destaca adquirindo preponderância face aos constrangimentos e esforços que impõe a fim de ser superado. Predominando nas paisagens terrestres, é ainda recurso de que se utilizam as leis da vida para frear a alucinação humana, retemperar o ânimo, aprimorar as arestas morais e trabalhar os metais das imperfeições que prevalecem em a natureza animal dos seres. Atendessem as instruções do amor e não haveria defecções, não surgiriam compromissos negativos, não ocorreriam abusos geradores de mecanismos de depuração por meio da dor. Desatentos à lei natural, ao fenômeno do amor, os indivíduos agridem-se, deixando-se arrastar pelas opções de prazer fugidio, embrenhando-se no emaranhado das paixões primárias e fortes, nas quais se aturdem, permanecendo por largos períodos em desajustes aflitivos. O sofrimento disso resultante propele-os a novas atitudes restauradoras da harmonia, ensejando-lhes um saudável campo de ação, no qual desenvolvem as aptidões inatas e aprimoram-nas, com o cinzel do estudo, as ferramentas do trabalho edificante, os instrumentos da abneração. O sofrimento irrompe quando o amor recua, ou se entorpece ou tomba, envelhecido pelos sentimentos torpes. Certamente, há o sofrimento do amor, porém em dimensões transcendente, qual a de Jesus, pelas criaturas, pelas multidões inconscientes que jornadeiam gerando aflições para si mesmas. Por isso, a sua compaixão prossegue infinita, e as dores que lhe são infligidas permanecem como efeito do descaso geral ao seu inefável amor. Exatamente. Em virtude das imperfeições morais, que caracterizam aqueles que habitam o planeta Terra, a dor é o recurso de que a lei divina se utiliza para domar os nossos abusos de toda a ordem. Exatamente, nós podemos observar que o sofrimento aparece quando o amor desaparece. Se o homem buscasse viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com a lei divina, com o seu evangelho de amor e luz que nos foi trazido há mais de dois mil anos, com certeza que nós teríamos muito menos problemas, muito menos dores e sofrimentos do que os que vivenciamos a cada dia. De fato, Silvio, Allan Kardec nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, a respeito de mundos superiores e mundos inferiores. E ele nos faz uma classificação, ainda que não absoluta, mas relativa, através das instruções dos Espíritos, a respeito desses mundos. E lá ele classifica mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos de toses e mundos celestes. A Terra está classificada nos mundos de provas e expiações. E, de fato, a caracterização que os amigos espirituais nos revelam a respeito desses mundos são Espíritos que, por praticarem o desamor, ainda não estão despertos para amar, para seguirem aquela sentença que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o sofrimento faz parte desse mundo para esses Espíritos. Por quê? Porque não despertaram, exatamente como nós comentamos, para o amor, que é verdadeiramente a base da lei do que o Mestre Galileu nos informou que nós deveríamos fazer, amar sempre. Exatamente, Cosme. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Genizaré era uma cidade de pequeno porte, sem maior relevo ou importância às margens do Mar da Galileia. Espraiada em uma enseada suave, entre as areias de seixos e pedras miúdas arredondadas e os aclives cultivados de cereais, mantinha-se tranquila na geopolítica da sociedade, indiferente aos acontecimentos de Israel. Utilizaram-se do seu topônimo para também denominar o mar ou lago de água doce, com doze milhas e meia de comprimento, sete milhas e meia de largura, no seu ponto mais largo. As notícias do Messias haviam também chegado lá. Naturalmente, despertaram grande interesse em conhecê-lo, privar-lhe da intimidade, principalmente receber os benefícios que somente ele sabia e podia prodigalizar. Em meio a essas esperanças, pairavam igualmente dúvidas quanto à sua procedência, ao seu poder e autoridade, com altas doses de curiosidade em torno da sua figura e mensagem. Os indivíduos são os seus próprios tormentos, aspirações e desalinhos, mediante os quais examinam tudo e todos. Vivendo os limites que as circunstâncias aldeãs lhes permitiam, os genezarenos não podiam conceber a grandeza do messianato de Jesus. Portanto, quando ele e os seus, após a travessia do lago, aproximaram-se da cidade e ali aportaram, houve uma comoção geral. Narra Marcos, em seu Evangelho, capítulo 6, versículo 53 a 56, que assim que saíram do barco, os de lá reconheceram-no, acorreram de toda aquela região e começaram a levar enfermos nos catres para o lugar onde sabiam que ele se encontrava. Nas aldeias, cidades e casas, onde quer que entrava, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar pelo menos a franja da sua capa. E quantos o tocavam, ficavam curados. Exatamente. Então, Genezaré era uma das pequenas cidades que ficavam ali em torno do lago de mesmo nome, o lago de Genezaré, ou Mar da Galiléia, Mar do Tiberias, coisas assim. Então, Jesus iniciou o seu messianato naquela região. E, naturalmente, logo, todas as cidades ali em volta do lago ficaram sabendo da existência do mestre e dos prodígios que ele realizava. Então, nesse dia, quando Jesus chegou com seus apóstolos na cidade de Genezaré, o povo acorreu para junto dele e todos queriam saber exatamente quem ele era, o que ele podia fazer, e, ao mesmo tempo, levaram os doentes para que os doentes pudessem tocar Jesus ou ser por por ele tocados e, aí, então, conseguiram a cura. De fato, todos que assim o fizeram acabaram sendo curados por Jesus. Com certeza, Silva. O lago de Genezaré é onde vai marcar a presença, a aparição de Jesus para a pregação da sua boa nova, da boa notícia, do seu evangelho de luz e de amor. E o mais interessante é que este lago de Genezaré, no Antigo Testamento, eles referem-se a esse mesmo lago como o quinerete ou o quinerote. Isso está no livro de Números, no capítulo 34, versículo 11. E, como você mesmo falou agora há pouco, os evangelistas, cada um tratava esse mesmo lago com o nome, mas é o mesmo lago, né? Lago de Genezaré, para Lucas, né? Ou João, que o tratava de Tiberias, o mar de Tiberias, ou o mar da Galiléia. Ou o evangelista Marcos, que tratava apenas como o mar. Mas, o que é mais importante? Eles também comentavam, né? Que o lago de Genezaré era um lugar que Iavé, que Deus, reservara para a sua exclusiva satisfação. Tal a importância desse lago para as cidades, para aquelas pessoas que viviam ali. E o que a gente nos deixa, assim, bastante felizes é que, daquela região que ele estava localizado, que era a Galiléia, não era das regiões mais importantes, né? Daquela Palestina antiga, muito pelo contrário. Era uma região que eles consideravam inóspita, uma região distante, uma região onde não se tinha muitas coisas. E aquelas cidadezinhas do lago, a própria Genezaré, como você mesmo leu nesse texto, né? Que a gente está observando agora, de Amélia. Nos fala que é onde a base daquilo que mudaria a humanidade como um todo, nessa mensagem sublime, que é a mensagem de Jesus, a mensagem do amor, faria, assim, grandes transformações para todos nós. Então, é muito importante, de fato, que nós tenhamos consciências de onde surgiu, e por que surgiu, e de onde é todo aquele apostolado, o mercenato de Jesus, ele se inicia e, basicamente, ele é realizado naquelas cidadezinhas que ali se encontravam, através desse grande local que era Genezaré. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto Sofrimentos e Jesus, do livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, na Psicografia de Tivaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar a análise do nosso texto. O poder de Jesus. Dele se desprendiam virtudes, como das rosas se desprende perfume. Quem o tocasse, mimetizava-se de saúde e paz. Restaurava-se, plenificando-se de harmonia. Usina geradora de forças, exteriorizava energia curativa, sem qualquer prejuízo para a fonte de produção. Ele passeava o olhar compassivo sobre as humanas misérias e recompunha as paisagens conflitivas da alma. O seu vigor restaurava as carnes destroçadas e, penetrando nos seres, desobstruía-lhes os condutos, Jesus, facilitando a circulação da vitalidade que devolvia os movimentos aos membros irtos, aos órgãos paralisados, propiciando-lhes vida. Ninguém jamais surgiria a ele semelhante ou nunca antes alguém que a ele se aproximara. Jesus é o único na Terra. Exatamente, né? Jesus, por ser o Espírito mais evoluído que já esteve entre nós, tinha características extremamente evoluídas e até mesmo difíceis de nós conseguirmos imaginar. Jesus era uma usina de energia, uma usina de força, de amor e de poder, de cura. Então, as pessoas, pelo simples fato de estarem próximas a Jesus, meio que absorviam essa energia curativa e já se sentiam melhores, já se sentiam restabelecidas. E essa energia de Jesus, ela não acabava nunca. Ela se renovava constantemente. Por mais que ele doasse, mais a energia se renovava e mais a energia se espalhava por todas as pessoas. Ninguém, efetivamente, jamais vira alguém com tal poder, com tal capacidade de fazer o bem e de fazer com que as pessoas realmente se sentissem confortadas e curadas. Jesus era e é único. Jesus é único na Terra, como nos diz Amélia Rodrigues. Fato, Silvia, com certeza. Jesus é único. Agora, é interessante também que, a partir do momento da chegada da doutrina espírita, Kardec vem nos colocar várias informações a respeito da manipulação dos fluidos. E Jesus, como o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, ele conhecia, com certeza, toda a manipulação desses fluidos. Allan Kardec, ele destaca no livro A Gênese, Os Milagres e As Predições, lá naquele capítulo 14, que trata dos fluidos, no item 31, ele explica que o Espírito encarnado ou desencarnado pode ser um grande agente propulsor e que infiltra, num corpo deteriorado, uma parte da substância do seu envoltório fluídico. O que está lá na Gênese, nesse item? A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas, depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Com certeza, nós sabemos que toda doença que aparece no corpo físico, ela tem origem na alma. E, a gente pode identificar, pode ser por uma questão de vivências do passado, reencarnações antigas ou na que estranha andamento. Agora, com certeza, de fato, todos nós temos essa capacidade que o Mestre Amado pediu para que nós buscássemos dentro de nós essa força, essa energia, esses fluidos que, com a boa vontade e a aplicação do bem, com certeza, temos possibilidades de exemplificar, estudando com responsabilidade, tendo entendimento daquilo que ele nos legou como o amor, a matéria principal para tudo isso. Perfeitamente, Cosme e Amélia vai confirmar a maioria das coisas que você está falando no próximo texto que nós vamos ler agora. Vamos a ele. Os miasmas gerados pelo pessimismo enfermam o ser e as ondas e as ondas morbíficas das doenças orgânicas perturbam a mente, alteram a conduta, alucinam a alma. Jesus conhecia em profundidade o problema das parasitoses psíquicas, das enfermidades e das enfermidades degenerativas e sabia como controlá-las. Irradiando a sua energia restauradora, modificava-lhes a estrutura, deixando, no entanto, ao enfermo os resultados futuros como decorrência dos seus atos. Se pecaminosos, piores dores se propiciavam a si mesmos, quando sadios, permaneciam em paz. A saúde, portanto, resulta da harmonia entre o pensamento e a ação enobrecidos, numa perfeita identificação do espírito que cumpre com o dever e do corpo por ele impulsionado que lhe executa as ordens. O sofrimento surge como efeito da desobediência, dos abusos, da agressividade, da prevalência do egoísmo em a natureza. A boa nova em decorrência é todo um hino ao amor, ao dever, à vida, mediante a utilização correta dos fenômenos biológicos para a elevação do espírito. Perfeitamente, muito de acordo com aquilo que você nos falou que está na gênese de Kardec. Nós sabemos que todas as doenças se originam efetivamente no nosso espírito. E por que elas surgem? Porque o nosso espírito, nós, efetivamente, começamos a agir, a nos comportar em desacordo com a lei divina que está dentro de nós, com as orientações que Deus, nosso Criador, colocou dentro de nós o que eu costumo chamar de manual de instruções que vem com cada um de nós. Então, se você passa a operar, passa a agir em desacordo com este manual de instruções que é a lei divina e que Jesus vem nos relembrar há dois mil anos atrás quando nos trouxe a boa nova, o Evangelho, nós começamos a adoecer. As nossas engrenagens psíquicas, físicas, elas começam a entrar em desarmonia. E o que Jesus fazia? Jesus sabia desse pormenor. Então, ele, a sua proximidade, a sua energia positiva, a sua energia pura e curadora, ao se aproximar das pessoas, transformava essa maneira de ser, transformava esses miasmas que ficavam dentro de nós, dentro das pessoas em si, criadas por elas mesmas. E aí Jesus sempre dizia, vai e não peque os mais. Por quê? Porque da conduta da pessoa, conduta reta, conduta boa, conduta voltada para o amor, é que dependeria a continuidade daquele estado de saúde e de harmonia física, física e psíquica. Então, essa era sempre a recomendação de Jesus, que as pessoas seguissem e não voltassem a errar, porque a saúde é o resultado da harmonia entre o pensamento e a ação nobre. É, Silva, é com certeza muito importante a questão da fluidoterapia, a transmissão do passe. Então, quando nós estivemos na nossa casa espírita executando essa tarefa, nós temos que fazer da melhor maneira possível, com todo o sentimento de amor, de carinho, de caridade. Por quê? Porque é através dessa transmissão, dessa transfusão de energia, de bons fluidos, que nós estamos ali ajudando aquele companheiro da assistência que chegou ou, às vezes, também sendo ajudados, porque a gente pode receber também naquele momento ali, apesar da nossa intenção de doar. Porque, como o passe fluídico é uma transfusão de energia, ele pode também ser alterado daquele que está ali na mesa para receber, está em melhores condições de quem está ali para doar. Perfeito, Cosme. Vamos, então, concluir a nossa leitura de hoje. Traziam-lhe os enfermos e pediam para que os deixasse tocar. Suas vestes eram condutoras de bioenergia curadora, da força de restauração, como os fios que conduzem a eletricidade ou as ondas que portam as telecomunicações. Um toque nele ou dele e a vida se modificava, alterando a estrutura e o comportamento. Assim, todo sofrimento tem em Jesus o seu término e a oportunidade de mais amplas experiências libertadoras. Sofrimento e Jesus, negação e afirmação da vida, enigma e ecoação do ser. Exatamente, ao tocar Jesus ou ser por ele tocado, as pessoas eram curadas. Assim, nós observamos que Jesus é realmente a chave de toda a felicidade, de toda a saúde. Todo sofrimento tem em Jesus e na observância do seu evangelho de amor o seu fim. Se nós vivermos de acordo com o que Jesus nos receitou como maneira de viver, como conduta, como forma de nos relacionarmos uns com os outros e, inclusive, de respeitar o nosso próprio corpo, nós estaremos em perfeitas condições sempre, viveremos em total harmonia. Jesus, então, é a oportunidade de uma nova vida para todo mundo, para todos aqueles que desejam ter saúde, alegria, paz e vida plena, plena de tudo que é maravilhoso, de tudo que é bom, de tudo que significa verdadeiramente seguir Jesus. Isso mesmo, Silvia. Jesus é o amor em movimento. Ele andou de lugar em lugar, fazendo o bem e sarando todos os oprimidos. É o que está lá nos atos dos apóstolos, no seu capítulo 10, no versículo 38. E a gente pode acrescentar aqui, Vicente de Paulo, também, que Kardec comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 12, quando ele asseverou o seguinte, A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele e a criatura. E a gente pode fechar dizendo o seguinte, Nunca houve ninguém com coração tão grande e com gestos tão cheios do coração como se viu o nosso Mestre Amado Jesus. Com toda certeza, Cosme, e é por isso que Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando ele se dirige aos amigos espirituais perguntando qual o Espírito mais evoluído que já esteve entre nós, os amigos espirituais respondem de imediato, Jesus. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20h25min e também às quartas-feiras, às 17h30min, também pelo YouTube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. a Rádio Rio de Janeiro Jesus Sempre. E aí